Como vocês sabem, a gente tá impossível viajar durante a quarentena. Aliás, né, Dani, 2020 é o primeiro ano que o Casal 20 não viaja em muitos anos. E a gente decidiu revisitar as viagens mais importantes da nossa vida. E decidimos, gente, mostrar pra vocês vários vídeos que nunca foram publicados aqui porque foram feitos antes do canal. Antes da gente até pensar em ter uma câmera boa, né? Exatamente. Eu me lembro que você tinha um Samsung S4 e eu tinha uma camerazinha muito simples. Eu vou até procurar essa câmera, vou bater uma foto da câmera e vou colocá-la aqui embaixo. Show de bola. Mostrar pra vocês a câmera que é a que a gente usava nas viagens. No programa de hoje, galera, nós vamos mostrar pra vocês a nossa primeira viagem aos Estados Unidos. E, obviamente, né, todos os nossos erros e os nossos acertos também, né? Porque foram erros e acertos de principiantes, né? Isso, essa viagem foi feita há 10 anos atrás. É interessante porque... Muito tempo. Muito tempo. E a gente fez, cara, sem ajuda de ninguém. É verdade. Foi muito doido. A gente planejou a viagem sozinho. Por exemplo, até adianta um dos erros, né? Na época, nós não sabíamos que era tão fácil você colocar um chip no celular. Então, nós ficamos uma semana em Nova York, sem GPS, sem internet. Cara, só pedindo informação em inglês, né, amor? Seguindo placa. Cara, foi muito doido. Foi totalmente louco, gente. Então, assim, vale muito a pena vocês assistirem, né? E a gente rever esse momento. Vem com a gente. Bora. Beleza. Então, hoje é o nosso primeiro dia aqui em Nova York. A gente está na... 30th Street. Boa 30. O Daniel está se divertindo com o Scoobuz. Scoobuz. Está encantada com os ônibus de brincadeira. Vou andar no Scoobuz. Temos aqui... Só falta aparecer o Cris ali do Todo Mundo. O Cris? Beleza. E como a gente veio para Nova York, trazendo o quê, Dani? A gente trouxe duas cuecas, uma berguda, uma camiseta. Isso. A gente vai agora lá para fazer compras, né? Para comprar alguma coisa para usar. Para poder vestir, né? Porque está bravo. Está bravo. Vamos que vamos. Yes. Gente, olha. Primeiro vídeo gravado nos Estados Unidos, fora da América do Sul. Nós já tínhamos viajado duas vezes, né amor? Para a Argentina, né? Acho que para a Argentina, é. Mas, cara, você sair da América do Sul é outra impressão. E a primeira coisa que a gente gravou... O Scoobuz, gente. Eu era apaixonada, né? Sempre via aí esses Scoobuz nos lugares, nos filmes. Eu era louca. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei igual uma criança, né? Cara, Daniela, eu acho que você quase chorou quando você viu. É muito emocionante, gente. E uma coisa interessante, quando a gente fez essa primeira viagem, vocês ouviram no vídeo, a gente não levou roupa. Não. Porque a gente foi naquela coisa. Estados Unidos, você tem aquela visão. Que qualquer esquina que você chega, tem zilhões de roupas vendendo. E não é bem assim. Cara, a gente passou o dia inteiro procurando roupa. Lembra, amor? Cara, a gente passou o dia inteiro, né? Fomos aí a vários lugares, né? Grandes, grandes dessas lojas enormes. É, porque tinha, assim, tinha a Guess, tinha a Zara. Só que as coisas que são caras aqui, também são caras lá. A gente tinha essa ideia, né, Mouti? Que tudo era baratinho. Onde foi que a gente achou roupa barata? Tu lembra? Cara, a gente achou na Forever, né? Forever 21. E na Macy's. É verdade. Que, inclusive, tem desconto, né? Quando você é brasileiro, você apresenta o passaporte. Tudo isso a gente descobriu lá. É verdade. Porque, enfim, né? Como falamos, viajante de primeira viagem. É. Já a última gravação foi de dia. A gente fez tanta coisa hoje que a gente não conseguiu nem mais gravar nada, né? O passaporte pra caramba. Bom, a Daniele gastou aí mais ou menos... 500, 600 dólares. Ai, que guess. Ela é uma filha da p***. Agora eu vou ter que me prostituir pra voltar pro Brasil. E, enfim, é um inferno. Estou achando um valerzinho por aqui pra ver se acha alguma coisa pra comer. A Daniele não consegue subir no banco, porque o banco é alto. Eu sou baixinha. Tá lá, uma dificuldade. Bom, depois de um dia de fome... Tá bom aí? Tá bom. A Daniele perdendo aí a estribeira com a parada. Gente, inacreditável. O dia inteiro fazendo compras. Porque, como o Marcel falou, né? A gente achava que era muito barato e tudo, né? Ah, vai comprar várias blusas de uma vez só por um precinho muito barato. E não é bem assim. Eu achava que ia comprar 20 blusas da Guess. Pois é, a Guess, essas lojas de marca, elas costumam realmente ser mais baratas do que aqui no Brasil. Mas não é tanta coisa assim de diferença, não. Pra fazer o guarda-roupa, tem que ser loja de departamento. Sim, tem que ser essas lojas aí, como a Macy's, que a gente falou, né? E o tamanho da pizza, Marcelo? Caraca, vocês viram o tamanho daquilo? A gente não sabia o tamanho da pizza. Aqui no Brasil, tu pede uma pizza desse tamaninho. Eu falei, ah, vamos pedir uma meia dúzia. Seis fatias. Porque a gente tava morrendo de fome o dia inteiro comprando. Cara, vocês viram o tamanho da pizza? Eu nem me lembro. Você lembra se sobrou, amor, aquela pizza? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu acho que não sobrou, gente. A gente comeu tudo. Gente, vocês viram o que eu tava comendo? Minha boca tava toda suja. Depois que eu vi isso. Próximo vídeo, gente. E aí, Zane? Perdida aí no metrô de Nova York? Não, quase não. Cara, a gente achava que o metrô de São Paulo era complicado. Vocês não tem noção de como é que é isso aqui. São... Bowling Green? É isso. Cara, eu não sei. A gente tá... A gente tá tentando chegar na estátua da liberdade. A gente tá seguindo os espanhóis aí. Que tão indo pra lá também. Mas eles também tão meio perdidos. Paris, Liberty. Oh, we found it. Let's keep going. Straight up. Straight up. Ok. Gente, coisas que aprendemos sobre o metrô de Nova York. Primeiro, é quente. Muito. Quente. Quente, gente. Passei mal. Cara, o metrô do Rio, sei lá, cara. Parece o Alasca, perto do metrô de Nova York. É muito quente mesmo. Não tem ar-condicionado. É sujo. Fede. Cara, é tipo assim. Eu acho que o metrô de Nova York é tipo a super via de Deodoro pra cá. Sabe? É bem... As pessoas andam muito rápido. É. É tipo assim. Ali não mostrou muito isso não. Mas, cara, fica muito cheio. Muito cheio. É muito quente, né amor? Nesse dia até que aquela estação tava vazia. Mas assim, a emoção de você andar no metrô de Nova York pela primeira vez foi bastante interessante. Sendo que ele não é tão organizado quanto de outros países. Tanto que nós nos perdemos uma vez. Depois a gente vai comentar sobre isso, né? Então, nesse dia a gente tava indo pra Estátua da Liberdade e vamos ver se a gente conseguiu chegar lá. Então, depois de muita luta, a gente tá aqui na filinha pra poder chegar na Estátua da Liberdade. E a parada de segurança de aeroporto. A gente, nós estamos aqui no nosso transporte. Para ali, ó. Ali na frente. A gente tá feliz porque finalmente vai viajar com a Liberdade. Tá ali na frente. Olhando assim, lá parece que é bom, né? Dos 900 anos, a gente finalmente consegue ver a Nova York e conhecer, né, a Estátua. É um momento muito especial pra gente. A gente já tá pra vir aqui há muito tempo já. Dia lindo. Muito bacana. A gente tá muito emocionada. A gente viu a sorte que hoje tá um dia lindo. Gente, eu tava muito emocionada, cara. Era um sonho pra mim, né? Afinal de contas, estudei bastante, né? Tinha essa vontade danada de conhecer os Estados Unidos. E, cara, que dia maravilhoso. Que dia lindo. Você chorou no barco. Eu chorei, gente. Eu me lembro. Lá você chorou o dia inteiro. Eu chorei. Eu fiquei assim quando eu fui pra Escócia. Você ficou assim quando teve Nova York. Foi realmente muito emocionante. E, assim, a gente, né? Ah, caramba, é enorme. Mas não é. Não é. Quando você chega, você vê que não é tão grande. Beleza, então a gente já saiu da Estado da Liberdade. E a gente chegou no Brooklyn. Todo mundo odeia o Cris aqui. Em algum lugar. A gente vai procurar o Cris. Deve estar pra lá. E a gente achou aqui o Barclay Center. Que tem alguma coisa a ver com a parada de basquete. Que eu não entendo absolutamente nenhuma de basquete. NBA também. NBA. Mas eu sei que é muito legal isso aqui. É um animal grande. É um totoro ali. É um rato aqui. Não é um totoro. Cego. A gente está aqui. Paramos aqui pra fazer uma China Subway. Um legítimo Subway do Brooklyn. Daqui a pouco vai entrar o Cris aí pela porta. Olha que lindo. E temos sanduíches americanos legítimos. É um grande Subway. Olha o meu que delícia. Ok. Gente, como nós falamos, a gente mal planejou essa viagem a Nova York. Então, quando nós fomos ali pro Brooklyn, a gente foi, na verdade, pra comprar dois notebooks. Não foi isso, amor? E a gente saiu, a estação de metrô, ela sai de frente pro Berkley Center, que vocês devem ter visto recentemente nas manifestações, né, pela morte do George Floyd. E até então a gente não sabia que aquele era um dos estádios mais importantes da NBA. Fazer a menor ideia. Você viu o que eu falo? É um bagulho de basquete. É, eu não sabia. Eu não sabia. O que vocês estão entendendo? O que é viagem? Viajante mesmo, assim, iniciante. E ali a gente cheia de fome, salvação, né, amor? Cara, Subway, gente. Subway. É vida. E o que você achou do Subway americano? Mesma coisa. Gente, é o mesmo gosto. É a mesma coisa. Nada, tipo, nossa, o Subway dos Estados Unidos é o mesmo sanduíche. Mesma coisa. Olha isso, gente. E a gente continua aqui o nosso passeio pela rua, que pode te dar crise de ataque epilético, devido à fotofobia. Vamos ver o cara chato comigo, hein? Se você filmou com o seu telefone, com o seu S, cara. Cara, Daniel, isso aqui é muito louco. É muito legal, cara. Fica tonto, né? Não sai pra onde olhar. Vamos lá. Gente, muita coisa pra olhar. Acho que aquela cara ali que eu fiz, né, de boba, meio de idiota, acho que traduz o que que é aquilo ali, né? Olha, a Broadway à noite, cara, é assim, é tudo aquilo que você vê na televisão e um pouco mais. É muita luz, é muito barulho, é muita gente. Eu acho que traduz bem o que que é Nova York, né? A cidade que não para. E quando eu falo o lance da fotofobia, eu não falei brincando, não. Incomoda mesmo, assim, é muita luz, muita luz. Dá até um pouco, assim, meio que de dor de cabeça, né? Se você ficar ali muito tempo, passa até mais. É estranho. E ali na Broadway nós achamos o Hard Rock Café. Vamos dar uma olhada. Ah, fofo. Oh, damn it, Hard Rock Café. Fuck yeah. Fuck yeah, dez vezes. Fuck yeah, cara, que maneiro. Tá passando uma parada ali na LCD. Agora quem tá bobo sou eu. Cara, que foda aquilo ali. Tô passando um Hard Rock Café de Manhattan, no centro da Times Square, e eu não tô gostando muito não. Aí acho que é Britney, né? Britney Spears. E aqui nós temos as guitarras dos Ramones. Olha que foda, cara. Cara, vou falar pra vocês. Eu tô no Hard Rock Café, na Times Square, sentado no balcão, tomando uma Budweiser. Daniel, tem umas paradas que não tem preço, né, cara? O Danilo está filmando e fotografando. Gente, agora preste atenção. A gente aqui é bebido muito. O Danilo vai soltar vários palavrões. Ouça um só. Ó, ó. Todo mundo riu de você gritando fuck yeah. Gente, eu tava muito feliz, cara. Muito bêbada. E já tava já, ó, no grau. Então, tipo assim, ah, tá todo mundo batendo e tal, pô. Fuck yeah. Fuck yeah. A gente tem, né, amor, uma tradição de que toda vez que a gente viaja, a primeira coisa que a gente faz é procurar o Hard Rock Café. É. Né? Todo lugar que a gente viaja. Se tem um Hard Rock Café, a gente vai. E esse foi o nosso primeiro Hard Rock Café. E trazer o copo, né? E trazer o copo da vida. A gente, o dia, tem que mostrar nossos copos. Ah, é. Vamos mostrar a coleção. Zilhões de copos. Os lugares que a gente passou e a gente trouxe. A gente tem muitos. Tem que fazer uma cristaleira pra colocar. Gente, mas que Hard Rock. Que Hard Rock. Então, tinha ali, é... Nossa, quando vi as guitarras do Ramones, eu já tinha ouvido falar que o Hard Rock era muito legal. Mas eu não sabia que realmente era tipo um museu, cara. Que tem as coisas originais. E eu fiquei com aquela cara de criança boba, né? Eu acho que a gente praticamente fechou o Hard Rock nesse dia. Nós, é. Porque eu acho que fechou duas da manhã. Foi isso mesmo? Expulsaram a gente? Eu acho que foi. Expulsaram a gente? Bom, então, registrando. Depois de uma noite de cachaça, muita cachaça, muita cachaça. Na verdade, Budweiser no Hard Rock, né? É... Eu trouxe meio mais plato aqui pra cá. Cara, não parece aquele episódio do Pica-Pau? Cara, eu tava com uma ressaca, Daniel. Lembrei agora disso, mas tudo bem. A gente vai conhecer, olha lá, olha lá. Impare States. Deus te amado. Gente, ficou claro no vídeo. Eu estava de ressaca. Eu tinha bebido tudo. Uma dor de cabeça. Aquela fotofobia. Sim, o céu tava mal. Tava mal, mas nós fomos ao Impare States. Sim, e foi maravilhoso. Bom, estamos aqui na fila do Impare States. Temos aqui uma réplica ali no meio. Já estamos dentro do prédio. Uma filhinha bacana aqui pra ir. Eu recebi essa punheta, que é um... Que é a punheta que não funciona. Tu aperta e nada funciona. Olha lá, tu aperta. Alô? É tipo um celular antigo. Parece aqueles Nokia. Ou o sábio de luz. Vai. E aí? E começou a funcionar. Sozinha. Ó. Estou chorando a parada aqui, ó. É? É. Vamos que vamos. Gente, o que foi a gente mexendo no audio guide ali, como se fosse uma nave espacial, sacudindo o troço, né amor? Nossa, hoje dá uma vergonha, né? Eu acho que todo mundo que viaja pra primeira vez paga esse jeito. Tá olhando assim. A gente não sabia que aquilo ligava... É maneiro. Você se aproxima do lugar, deve ter algum detector, alguma coisa que ele liga. Olha, isso aqui é tal coisa do prédio. E eu sacudindo, botando no ouvido. Não sei se saiu no ouvido, mas tem a gente olhando pra gente. Por que esses idiotas estão... Estão fazendo, né? Estão chutucando, né? Estão apontando, né? O bagulho. Faz parte. Só pra mostrar o andar que nós estamos aqui. Ah, ok. Daniela. Meu ouvido tá doendo. Pressão de... Pressão de cabine de avião. 80. 80. 80. Ah, o meu ouvido. Isso é salva de pedra, né amor? É, se nem me lembra. Muito parecido com São Paulo. Cara, que maneiro. Uma gente tem metora sirene, que não para. Amei-se. Cara, muito maneiro. A parte é ótima. Ah, não sei. Olha a cara de Daniela. Dani saca a banda aqui do... E para, States Building. Ok. Ok. Fechou na tua cara. Gente, o troço fechou na cara de Daniela. Ela parecia criança... A gente quer durar a vida toda, né? Quando cai o pirulito. Ai, que vista, gente. Que vista. Nossa, é muito diferente, assim. Agora, é engraçado. É o que a gente sempre fala. Parece muito São Paulo, né amor? Cara, parece muito São Paulo. Assim, não dá realmente pra descrever. Mas se tivesse que descrever, São Paulo. E uma coisa legal de você ir, né? Subindo em Paris States, é que você vê vários prédios que você já viu em desenho animado. Em filme. Não é só em Paris States do King Kong. Cara, quem já viu Homem-Aranha, você vai reconhecer os prédios todos de Nova York. É muito legal, né? Muito maneiro mesmo, gente. Aqui a gente tá na parte de trás aqui do museu. Ali é o Museu de Arte Moderna. E tem esse espaço, cujo chão é todo de mármore. E tem um ralo de mármore ali no chão. Um ralo de mármore. Um ralo de mármore eu nunca tinha visto. Entendeu? Né? E umas esculturas aqui fora também. Olha que lugar gostoso, cara. Porra, pegar um livro, senta aqui e lê, Dani, um livro. Aliás, só pra constar, não sei se eu já falei em algum lugar da filmagem. Tem feito em torno de 35 a 37 graus aqui em Nova York. Verão ali compatível com o do Rio de Janeiro. Bom, depois de muito andar aqui no Museu de Arte Moderna de Nova York, a gente dá de cara com o Picasso, que está no nosso livro. É de mulheres nuas, né? É o próprio, né? A gente trabalha aí com os alunos. Gente, em minha defesa, eu não lembrei o nome do quadro na hora. A gente não entendi nada. Marcel, ué, gente, cadê o nome do quadro? Gente, o nome desse quadro não é Mulheres Nuas. Não. É Les Demoiselles d'Avignon. Falei bem? Exatamente. Les Demoiselles d'Avignon. É por aí. É francês, né? Mas na hora eu não sei. Gente, é Mulheres Nuas. Não é. Tá? E cara, assim, vocês vão observar, fala, Marcelo, vocês foram para o Museu de Arte Moderna de Nova York e só filmaram aquilo? Só. Porque a gente, como eu falei, iniciante, só levamos um cartão de memória. Não tinha onde fazer backup. A gente tem muita foto. Muita foto. Muita foto. Eu vou até pedir, Dani, vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link para o álbum. Ah, é. Para a galera ver. E vocês podem ver as fotos lindas, mas vídeo a gente não podia fazer muito, porque era só no cartão de memória da câmera, do celular. Teu cartão de memória era de 32 gigas, para vocês terem uma ideia, não dava para nada. Não dava para nada. Mas a gente ficou de bobeira, né? Ah, gente, é incrível. O museu é incrível. E a gente vai ver a pista de Nova York à noite em cima de Paris 3, ok? Dani está fazendo a filmagem com o celular dela em Full HD, na cidade de Nova York à noite. E é uma visão linda, linda. Mostra o horizonte, mano. Horizonte. Olha lá. Onde é que a cidade termina? Show, cara. Em Nova York, em cima do Empire State à noite, são 11h para meia-noite, 20h para meia-noite mais ou menos. Onde ganhou? Aqui a gente tem essa vista fantástica da cidade à noite. Bom, então, para lá a gente tem ali a Times Square, né? Vocês devem lembrar que nós estivemos lá ontem, enchendo os cornos de cerveja no Hard Rock, que fica em algum lugar, no meio dessa luz toda ali que está saindo. Então, nós temos ali a Times Square. Parece que brinche é de pé. Muito pesado ainda, né? Já é meia-noite. Meia-noite? E a cidade está toda acordada. Tudo acordada, né? Tudo iluminado. Gente, pedi licença para a Dani. Até hoje eu vejo isso e ainda me lembro da emoção que foi ter visto Nova York à noite. Eu fico até emocionado um pouco até hoje, porque, como eu falei, são coisas de filme, né? Coisas que você viu a vida inteira e não esperava ver pessoalmente. Essa parte do vídeo eu tive que cortar muito, porque eu acho que eu fiquei filmando os 10 minutos sem parar, né amor? É, porque assim, né gente, é aquilo, né? É muita expectativa e, assim, estar ali naquele momento com a pessoa que você ama, né? A gente estava podre de cansado, né? Meu olho estava pequenininho, a voz do Marcel então estava rouca. Mas assim, a gente estava muito emocionado. Foi assim, foi um êxtase. Foi demais. Vocês viram, né? A gente esteve no Iparistete de dia, a gente ganhou o ingresso para voltar à noite. No meio tempo, a gente foi no Museu de Arte Moderna, andamos muito, muito, muito e por isso que a gente estava quase morrendo, mas... Mas vamos voltar. Foi lindo. Gente. Estou emocionado até agora, né? Que viagem. Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado aí, né? Como nós revivemos esse momento que foi lindo, né? E tem outra metade ainda da viagem, tá? Isso aí só foi uma partezinha. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Isso não fica chato. Gente, se vocês curtiram, pede para a gente aqui, bota nos comentários. Comenta, gente. Porque nós também tivemos nessa mesma viagem, nós fomos em Chinatown, nós tivemos no Rockefeller Center, nós fomos no World Trade Center. Então, se você quiser ver um outro vídeo do Caso Alvindes com nossa reação, com o React, 10 anos depois, só comentar para a gente. Comentar? Deixa o like. Deixa o like. Gente, um beijão para vocês. Até a próxima. E com você e com a Daniele. 1, 2, 3 e... Partiu! E com a Daniele. E com a Daniele. E com a Daniele. E com a Daniele. E com a Daniele.